Música Proteja a sala, precisamos proteger o contêiner biológico Preparando proteção contra a bala A parede foi reforçada Ativando, Jemmer O inimigo encontrou o contêiner biológico Mastegendo a parede Reforço de piso e andamento Armadilha montada, deixa os trouxas vir Dez segundos Cinco encontrando Colocando arame farpado Doze inimigos localizaram o contêiner biológico SBA preparado e apostas Já pode parar de se preocupar com as granadas Ativando, Jemmer Maricada posicionada na porta Iniciando Jemmer Aplausos Aplausos Essa porta está chave pronta. Jômer preparado. É tão agente inimigo vivo. Jômer preparado. Vitor aliada, todos os inimigos foram eliminados.